Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para conversarmos hoje, recebemos o professor José Roberto, da sede São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo! Olá, Danilo! Mais uma vez é muito bom estar aqui contigo para compartilharmos algumas ideias, algumas reflexões filosóficas com você e com todas as pessoas que nos acompanham. Hoje vamos conversar sobre Sêneca e o encontro com a sabedoria. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, longe disso, menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas. A gente vai fazer como sempre, que é conversar, refletir, ouvir essas ideias, assimilá-las e que a gente possa, de alguma forma, aplicar algo disso em nossas vidas, se entendermos que for algo útil para nós. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a vida, o momento histórico de Sêneca e uma outra reflexão também, porque eles tinham uma concepção bem diferente da vida, daquilo que nós temos hoje. Definir a vida não é uma tarefa fácil e os estoicos, de um modo geral, têm uma visão bem profunda do que significa a vida. Portanto, eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre essa ideia da vida e também um pouco da própria história do Sêneca, para a gente conhecê-lo melhor e entender um pouco mais do que ele vai nos ensinar. Bom, Danilo, é Lúcio Aniel Sêneca, né? Ele nasceu em Córdoba, na Espanha, no ano 4 a.C. Ele teve uma vida bastante... Bom, a sua infância foi uma infância e juventude, foi uma infância de contato com valores de boa educação da época de Roma em que ele vivia e ele acabou sendo um dos filósofos que se tornou sinônimo do estoicismo, justamente por causa da sua boa educação, a sua boa cultura, na verdade, que o aproximou muito desde cedo dessa convivência com a política e com a vida social romana. Então, ele foi também reconhecido como um dos grandes representantes do estoicismo e sempre muito ligado aos governantes de Roma, inclusive, em várias ocasiões, sofrendo perseguições por conta do seu senso de justiça, ao mesmo tempo que nós vamos perceber que Sêneca sempre teve uma vida muito próxima da cultura, do círculo cultural, do círculo político romano e sempre gozou de uma boa fortuna, né? Ele também teve aí os seus momentos de ser perseguido, de ser exilado, por conta justamente do seu respeito aos princípios que eram próprios do estoicismo. É interessante que dá pra perceber, né, Danilo? Na própria biografia, nas próprias cartas que Sêneca escrevia para os seus discípulos, de que apesar de muitas vezes estar ocupando cargos de muito fausto, né, ou de ter uma riqueza considerável, ele jamais deixava de lado os seus imperativos filosóficos, a diretriz da sua vida. Podemos dizer, do ponto de vista filosófico, que ele sempre foi muito fiel aos seus princípios, inclusive, né, colocando a sua vida em risco quando se tratava da defesa da justiça, da defesa de um inocente. É claro que hoje existe uma crítica histórica de que Sêneca não era muito respeitoso com relação aos princípios estoicos, aos princípios filosóficos que ele albergava por conta da sua riqueza, como se tal elemento impedisse o correto filosofar, né, ou seja, uma correta posição filosófica, uma vivência de princípios. Coisas que nós percebemos, ao ler as suas cartas, né, que até hoje nos tocam, que até hoje contém princípios que são princípios de muita profundidade. E também porque, antes de se tornar o conselheiro de Nero, Sêneca passou um bom tempo desterrado, digamos assim, no interior agreste da sociedade romana, do Império Romano, né. Então ele foi, durante uma época, desterrado para uma região que era muito distante daquilo que ele já estava naturalmente habituado. E que só voltou porque, quando Nero assumiu o trono, a sua mãe, Agripina, ela fez questão de que o seu filho Nero contasse com o apoio de um bom conselheiro, sendo que Sêneca era um destes conselheiros. E quando ele retorna, durante o tempo em que ele é conselheiro de Nero, Nero faz um bom governo, por incrível que pareça. Claro que depois Nero, né, colocou para fora os seus instintos insanos e aí começou a governar de uma maneira bastante despótica, inclusive se voltando contra o seu próprio tutor, o seu próprio mestre, a sua própria referência de bondade, de justiça. E aí culminou na morte de Sêneca, né, que optou por morrer, escolher a maneira de morrer, não nas mãos de um déspota, mas na companhia dos seus melhores amigos, na companhia dos seus discípulos, na companhia de sua esposa. Então, no ano de 65 anos, desculpe, no ano de 65, Sêneca, então, parte desta vida, tendo deixado muitas cartas para os seus discípulos que hoje, para nós, se tornaram livros, como por exemplo, a brevidade da vida, a tranquilidade da alma, isso que para nós hoje são livros, na época de Sêneca, eram conselhos para que os seus discípulos, né, respostas a perguntas que os seus discípulos lhe fariam, o que é levar uma vida correta, o que é levar uma vida com propriedade, com justiça, com honradez, e muitos desses discípulos ocupando cargos e muita responsabilidade dentro da sociedade, dentro da hierarquia social romana. E falando dessa hierarquia social, o Sêneca era alguém, do ponto de vista social, muito rico na ocasião em que ele viveu. E isso é curioso porque a gente pode pensar que foi mais fácil para ele por conta das suas riquezas, mas, pelo contrário, a gente vai estudar e perceber que ele teve uma vida, naturalmente, que sendo estoico, uma vida de muitas adversidades. Ele passou por um período de Calígula, Cláudio, o próprio Nero, que foi aquele instruído por Sêneca e que o condenou à morte anos depois, ele passou muitas adversidades. E isso é importante porque reflete muito a dignidade dele, como você bem lembra, José Roberto, ele teve uma postura, uma conduta muito digna diante de toda a corrupção que existia no seu momento histórico. Dito isso, a aproximação com os sábios, sem sombra de dúvida, é algo muito importante em toda a época da humanidade. E o Sêneca dá muita importância a isso, em suas obras ele fala muito sobre a postura do sábio, ele, obviamente, que tem um grau de sabedoria muito grande, sem sombra de dúvidas, e eu gostaria que você falasse disso, dessa aproximação do Sêneca com os sábios e porque ela é importante não só para o Sêneca, mas também para nós, justamente no sentido de entender o que significa sabedoria e como vivê-la na nossa experiência diária. Para a filosofia estoica, às vezes isso não fica tão claro quando nós lemos os livros direto dos estoicos, quando nós lemos, por exemplo, o livro que é As Máximas de Epíteto, quando nós lemos As Meditações de Marco Aurélio, porque nós vamos perceber que os estoicos eles eram muito pragmáticos, eles eram muito práticos. A filosofia deles, diferente da filosofia romana, não era uma filosofia de especulação, era uma filosofia de ação, era uma filosofia de praticidade. Não que eles não tivessem uma base teórica, porque eles também buscavam unir o conhecimento com uma prática, que é o moris romano, que é você reunir o conhecimento, que é você ter um conhecimento a qual você possa vivenciar para que você possa atender determinados princípios, meios e objetivos. Ou seja, a filosofia estoica nos fala de um objetivo magno para a vida, um objetivo muito elevado para a vida do ser humano. Não era simplesmente um, vamos viver o dia de hoje, como muitas vezes se entende quando se lê incorretamente, por exemplo, os aforismos As Máximas de Marco Aurélio. Era um viver hoje, mas com uma base de conhecimento, uma base das experiências que nós vivenciamos da nossa vida pregressa, uma base das experiências e das vivências de quem nos antecedeu, com os seus erros e os seus acertos, mas também uma base e a experiência daqueles que nos precederam e foram mais sábios do que nós. Então, era isso que o filósofo estoico, de uma maneira geral, compreendia por curtir a vida, era você viver com toda uma base de conhecimento, com toda uma base de experiência anterior, de erros e de acertos da nossa própria vida, da minha própria vida, da vida dos meus antecessores, dos meus parentes passados, dos meus antepassados, bem como também o ensinamento daqueles que a história para eles também já considerava como indivíduos diferenciados pela sua sabedoria, pela sua inteligência de viver. Então, isso para o estoico era a vida, uma necessidade de você viver com bases inteligentes para que a sua própria vida se veja, digamos assim, como uma continuação dessa inteligência. E com isso, eles tinham muito claro uma visão de futuro, uma visão de propósito e uma visão de objetivo. E qual seria o objetivo da vida filosófica para o estoico? Seria, digamos assim, terminar essa existência um pouco melhor, um pouco mais sábio, um pouco mais integrado ao todo, um pouco mais integrado à natureza, um pouco mais integrado à essência divina do que quando chegou. Nós não vemos, né Danilo, quando nós lemos as obras desses filósofos, eles falarem abertamente de uma vida futura pós-morte. Isso não era uma preocupação, digamos assim, uma expressão, digamos assim, não era algo que eles expressavam. Mas é claro que em Nova Acrópole, como nós vamos estudando outras culturas filosóficas, outros povos, nós percebemos que isso fazia, sim, parte da consideração deles. Não para elucubrar sobre isso, para racionalizar sobre isso, mas para ter isso como um pano de fundo para toda a sua vida. Eles não seriam o que nós hoje consideramos como existencialistas, no sentido de que o que vale é a liberdade para viver essa vida. Não, eles consideravam, sim, que havia algo após a morte, mas que não buscavam isso de uma maneira... Não era o motivo principal, preparar-se nessa vida para uma vida após a morte, ou para uma vida em outra existência. Não, para eles era uma questão de entregar o princípio divino que todos os seres humanos têm, mais luminoso, mais capaz de refletir-se nesse mundo, nessa vida, do que quando chegou. E isso, é claro, incluía todos os deveres que são próprios da vida do ser humano, consideravam que o ser humano é principalmente cosmopolita. Ou seja, se nasceu numa família, tem uma responsabilidade e um dever para com aquela família. Se nasceu numa cidade, se nasceu numa sociedade, se nasceu dentro das fronteiras do Império Romano, tem uma série de deveres, de responsabilidades, de cuidados para com as leis, para com os demais com os cidadãos. Se nasceu neste mundo, se nasceu nesse planeta, se nasceu nesse universo, é que tem que ter um certo cuidado com obedecer às leis da natureza, obedecer às leis desse mundo, obedecer às leis deste universo. Isso é um fundamento que nos ajuda a entender quando estamos lendo, por exemplo, A Brevidade da Vida, A Tranquilidade da Alma, A Consolação à Minha Mãe Elvia e muitas outras obras do filósofo Sêneca e, de uma maneira geral, também dos filósofos estoicos. Ou seja, sim, eles tinham uma visão espiritual, não mencionavam isso muitas vezes nos seus escritos, porque não era o foco principal, preparar o ser humano para uma vida futura, mas preparar o ser humano para, através de uma vida digna, de uma vida honrada, de uma vida nobre, de uma vida forte, poder entregar, poder partir, poder deixar a matéria desse mundo, tendo certeza de que a sua essência interior, ela, digamos assim, ela transpareceu na sua vida e auxiliou a tornar a sua vida melhor, a vida da sociedade em que vivia melhor e também a sentir participante da ordem universal. Na obra A Brevidade da Vida, o Sêneca fala muito sobre os ocupados. Ele faz uma crítica bastante inteligente, eu diria até que uma reflexão profunda sobre ocupações que não são muito elevadas. O Sêneca usa outras palavras, mas ele faz uma reflexão muito inteligente, astuciosa, sobre o romano da sua época. E trazendo isso para um paralelo de hoje, José Roberto, existem vários graus de ocupação, de responsabilidade. Por exemplo, uma pessoa que se ocupa em cuidar de uma outra, uma pessoa que trabalha generosamente como voluntário em qualquer instituição, que tem esse tipo de experiência, ela tem uma ocupação que lhe traz algo de mais humano. E já uma pessoa que, por exemplo, se ocupa de coisas banais e que acaba perdendo o seu tempo, como Sêneca diz em certa medida na sua obra, essa pessoa acaba se limitando em termos humanos sobre as experiências que tem. E eu gostaria que você falasse sobre isso porque hoje nós temos uma ideia de ocupação com importância, ou seja, quanto mais ocupada é uma pessoa, independente da ocupação que ela tenha, maior relevância, maior destaque ela tem na sociedade de hoje. E há uma armadilha aí que a gente precisa refletir sobre ela. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso com a visão que o Sêneca traz e também as reflexões que você pode acrescentar para que a gente possa refletir um pouco mais porque parece que ele está censurando a essas pessoas que se dizem ocupadas. Na verdade, ele faz uma reflexão profunda sobre a condição de vida nas quais elas estão inseridas e isso é importante para que a gente reflita justamente porque isso é algo que não passou. Essas mesmas situações ocorrem no mundo em que a gente vive hoje. Sim, o conceito de ocupação para a Sêneca é diferente realmente, como você colocou, do conceito que hoje nós temos de ocupação. Para nós hoje, o estar ocupado é uma virtude. Na época de Sêneca, Danilo, podemos dizer que o romano médio tinha tantas ocupações como nós hoje. Ou seja, a gente percebe muito pela preocupação, principalmente que ele coloca nas cartas aos seus discípulos, que hoje nos chegou nas formas desses belíssimos livros cheios de frases, cheios de conceitos, cheios de ideias muito elevadas, que a preocupação dos seus discípulos era justamente, olha, eu estou muito atarefado numa determinada tarefa pública, ou seja, eu estou servindo a sociedade romana. Mas, Sêneca, será que isso está me fazendo melhor? Será que isso está me fazendo mais sábio? Então, é muito interessante, Danilo, e é um conceito que a gente vê muito presente nas sociedades antigas. Aqui a gente está vendo um pouquinho do exemplo da sociedade romana, ou seja, um indivíduo que ocupa um cargo de responsabilidade, tem muito poder nas suas mãos, é responsável, por exemplo, pelo abastecimento de grãos da sociedade romana. Isso, na época, era quase como ser o Bill Gates, era um cargo de muito poder dentro da esfera pública. E uma pessoa dessa categoria, ela tinha essa humildade de entender que, porque ela tem muito poder, ela não necessariamente sabe tudo. Então, ela tinha, por exemplo, em Sêneca, um conselheiro que tinha também a sua experiência pública, experiência administrativa, e que os discípulos de Sêneca viam muitas vezes as perseguições pela qual ele passava e, ainda assim, conservava a sua serenidade, a sua tranquilidade. E tinha também a sua fortuna e, ainda assim, não se deixava, digamos assim, deslumbrar pelas coisas brilhantes, pelo luxo e pela riqueza. E também tinha os seus momentos de perseguição e, ainda assim, mostrava que o seu coração era um coração em que a filosofia histórica estava muito integrada. Porque a filosofia histórica, né, Danilo, ela falava justamente dessa tranquilidade e dessa sabedoria, principalmente quando as coisas não estão bem. Ou seja, quando os mecanismos sociais estão, como você disse, tomados pela corrupção, quando os ricos e poderosos estão mais preocupados com prover-se de facilidades, de uma acomodação para o seu corpo, para a sua personalidade, independentemente de se as pessoas ao seu redor sofrem. Então, esse é todo um contexto, né, que cercava a sociedade romana dentro desse momento em que Sêneca e outros filósofos estoicos viveram. E uma pessoa de responsabilidade, né, responsabilidade nos dois sentidos, porque ocupava um cargo muito importante, porque tinha um poder muito abrangente dentro da sociedade e porque tinham, digamos assim, acesso a muita comodidade também material, ainda assim reconheciam em Sêneca uma espécie de mestre, uma espécie de tutor, alguém capaz de lhes aconselhar para que eles pudessem não perder o rumo às coisas realmente importantes da vida, né. E Sêneca, então, lhes falava de que não é só uma questão de, por terem muitas responsabilidades, muitos deveres e muito poder, perder de vista o que é principal para o ser humano. E isso é muito bem estabelecido pela filosofia estoica, né, em todos os seus grandes exemplos. Aqueles que nos chegaram de uma maneira mais completa, como Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, e outros, né, que na época eram reconhecidos como tal, mas que também, às vezes, por falta de escritos, por falta de uma preocupação em, de alguma maneira, registrar o seu pensamento, registrar a sua experiência, não chegaram até nossos dias. O próprio Marco Aurélio, né, Danilo, só chegou até nossa época porque encontraram, de uma maneira casual, o seu diário de cabeceira, né. Também não teve uma preocupação em deixar estabelecido em escritos extensos o seu próprio modo de pensar, de encarar a vida, de encarar a filosofia estoica. Então, tiveram muitos bons representantes do estoicismo que apenas os nomes chegaram até nossa época. Mas o estoicismo foi uma escola muito ampla e muito pragmática. E justamente quando Sêneca fala dos ocupados, né, ele quer dizer algo sobre isso, que os ocupados eram aqueles que, muitas vezes, né, ocupados no falso dos seus trabalhos, das suas múltiplas obrigações, perdiam de vista o que é importante. Quer dizer, por que nós estamos vivos? Qual é a função do ser humano enquanto vivo? É só servir à sociedade? Então, ele acabava questionando todo esse excesso de afã, esse excesso de fazer as coisas, fazer as coisas públicas, fazer as coisas privadas, mas perder o sentido do trabalho, perder o sentido da convivência com os semelhantes, perder o sentido até mesmo do próprio lazer, né? E alguns indivíduos, ele acaba censurando até mesmo a maneira de se divertir, né? Que nem ele conta um caso de uma pessoa, né, que se preocupava até mesmo com, digamos assim, a temperatura dos patos assados, que tinha de ser exatamente uma temperatura ideal, não podia ser nem um grau abaixo, nem um grau acima. Então, para ele, isso não era um lazer, não era um divertimento, era também uma ocupação inútil. A mesma coisa com relação a muitas formas de estudos, né, que ele considerava inúteis, que eram estudos, assim, que não tinham nenhuma serventia para o cidadão romano. Ele conta um caso, né, de um historiador muito conhecido na sua época, que, por exemplo, resgatou uma história de que, na antiguidade da sociedade romana, né, se tinha um certo, cada vez se ia aumentando, assim, os níveis de dificuldade para os gladiadores. Então, num determinado momento, não se bastavam para os gladiadores, né, se degladiarem uns contra os outros. Se lançaram animais para lutar contra gladiadores. E num outro momento, isso não era o suficiente. Então, ia se incrementando cada vez mais o tipo de crueldade, porque a sociedade decadente romana, a da plebe, digamos assim, se extasiava com esse tipo de espetáculo. Então, ele fala assim, olha, para que esse tipo de estudo? Não torna as pessoas melhores, não torna as pessoas mais fortes, não torna as pessoas mais honradas, não torna as pessoas mais nobres. Então, seria melhor que esses fatos fossem esquecidos ou mencionados como uma nota de rodapé, não uma ênfase que buscasse os detalhes desse tipo de situação. Então, é interessante que para Sêneca, né, um estudo tinha que trazer, então, um proveito social, humano e muito espiritualizante para os seus conterrâneos. E ele considera que, de certa maneira, o ser humano, quando ele está muito agitado, vive para lá e para cá, vive dependendo do favor alheio, ou vive perseguindo as personalidades que lhe podem lhe favorecer. Isso não seria um bom uso da vida. Isso seria uma agitação inútil que não aproveita nem a si mesmo e nem aos demais. Ou por uma questão de regra social, né? Porque todos fazem, porque todos se ajoelham, porque todos se ajoelham perante fulano de tal, eu também devo fazer. Porque todos comparecem ao fórum para debater incessantemente sobre os desmandos, os mandos e os desmandos públicos, eu também devo fazer. Então, ele censura muito essa atitude das pessoas que simplesmente seguem os costumes sem nenhuma reflexão, sem nenhuma verdadeira utilidade, sem tirar daquilo um bem para si mesmo ou para os demais. Então, Sêneca vivia numa época, Daniel, em que ele sentia as almas humanas muito abandonadas. É notório aquele exemplo em que ele conta de um cidadão que, por exemplo, os criados o retiravam das termas, o colocavam para sentar, e ele ainda perguntava assim, eu estou realmente sentado? Quer dizer, isso para Sêneca era o cúmulo. O indivíduo não tinha mais nem controle sobre o seu próprio corpo, saber se está de pé, saber se está sentado, saber se está deitado. Enfim, todas essas coisas eram o que Sêneca considerava os ocupados. Ou seja, vivem muito, trabalham muito, se divertem muito, fazem muitas coisas, estão sempre indo de lá e para cá, estão sempre procurando pessoas, sendo procurados por pessoas, muitas das quais eles mesmos fogem. Então, tudo isso carente de um sentido, carente de um propósito, que tem a ver com, digamos assim, por que nós, enquanto seres humanos, estamos aqui. Eu gostaria que você falasse, José Roberto, sobre uma outra questão importante, que é identificar que essa vida agitada, que existia na época do Sêneca, é a mesma que a gente vive no mundo atual. Há um paralelo aí. E é importante refletir sobre isso, justamente porque nós imaginamos que o tempo mudou de lá para cá. As horas do dia são as mesmas, a questão é como nós ocupamos a nossa vida sem cair nessa agitação, nessa turbulência. Você citou, José Roberto, o momento histórico em que eles viviam, falando dos gladiadores, ou seja, coisas que a gente olha hoje e fala, poxa, como as pessoas aceitavam aquela violência, aquela sanguinolência. E hoje nós temos coisas que beiram a bestialidade e que não precisamos nem dar exemplos, é só a gente ver na internet, nos celulares, certas coisas que chegam para nós e a gente olha aquilo e fala, como alguém se sujeita a viver isso e participar desse tipo de experiências? Enfim, são reflexões e nós precisamos compreender que em cada momento histórico a gente fica preso a certas experiências e não conseguimos sair delas. O próprio Sêneca viveu toda uma corrupção no seu momento histórico e ainda assim não se sujeitou àquilo. Marco Aurélio, como outro exemplo de estoico e imperador romano, existia em seu momento histórico uma figura que ficava atrás do imperador com uma lamparina, uma espécie de lampião. Isso denotava uma certa vaidade, era algo excessivo do ponto de vista protocolar. E o Marco Aurélio acabou sumindo com aquela posição, com aquela figura que existia ali. Em suma, gostaria que você falasse desse paralelo para que a gente refletisse sobre como viver bem cada momento sem cair nessas agitações e nessas bestialidades que nos tiram a condição humana. Sim, Danilo. Se nós retirarmos assim os costumes que são temporais e ficarmos com a essência daquilo que nós captamos na filosofia pragmática dos estoicos, nós temos assim uma boa orientação para que a nossa vida cumpra com a sua função enquanto vida. E para que nós também, no exercício da nossa vida, quer dizer, trabalhamos, estudamos, temos a nossa vida familiar e fazemos também muitas coisas. E é interessante, né Danilo, que nós vamos reparar que muitas vezes essas muitas coisas não fazem sentido porque hoje a gente acompanha pelos programas, a gente acompanha pela conversa com as pessoas, que todos em algum momento reclamam de que a vida está tediosa, o trabalho está tedioso, a vida com a esposa, com o marido está tediosa, precisamos apimentar a nossa relação, precisamos colocar divertimentos todo final de semana porque a semana é embaçada, porque a semana é complicada. Então a gente percebe que nós temos assim os mesmos problemas de uma sociedade como a sociedade romana da época da filosofia estoica e de que nos aproximarmos um pouquinho das máximas desses filósofos estoicos para retirar o que de melhor nos ajude a nossa vida não ser tediosa, mas cada dia fazermos as coisas com a pressa que é própria da nossa cultura, com a pressa que as nossas poucas horas de vigília nos exigem, mas fazermos isso sem perder o sentido da existência, sem que os nossos relacionamentos se tornem tediosos, em que a gente entra no metrô, em que a gente entra no ônibus e nos sintamos esmagados de tal maneira pelas pessoas que quando nós podemos evitar a companhia das pessoas, a gente evita mesmo. A gente tem quase que uma fobia social, e isso também era muito comum na época de Sêneca de uma outra maneira. Às vezes a pessoa não sabia se ela ria ou se ela chorava, porque ao mesmo tempo que ela buscava a companhia de alguns, de quem ia bajular para obter determinados benefícios bastante duvidosos, ela também era procurada por toda uma clientela que também vinham lhe pedir as mesmas coisas e buscava de fugir dessa massa selvagem. Dessas pessoas selvagens para quem devia favores ou que iriam ficar devedores dos seus favores. Enfim, tudo isso tem o seu análogo no nosso dia de hoje. Nós mesmos muitas vezes queremos ser ricos porque achamos que a nossa vida não tem conforto o suficiente e talvez não tenha mesmo, porque nós também temos as nossas próprias dificuldades, nós também temos os nossos próprios desafios, mas não temos como na época dos estoicos uma filosofia que seja uma base teórica para que a gente entenda que isso faz parte da nossa existência e de que há de passar por ela sem fugir, mas enfrentando-as de tal maneira que a gente sinta que ao mesmo tempo que os nossos estudos nos enriquecem, as nossas experiências também vai nos enriquecendo e isso é algo que nós podemos tirar da filosofia estoica e não apenas da filosofia estoica, né, Danilo, mas do estudo dos movimentos filosóficos, dos grandes personagens filosóficos de toda a história. Porque, como diz Sêneca, a vida do homem sábio, a vida da mulher sábia em qualquer época, ela serve de referência de valor para o ser humano em qualquer época da humanidade. Então, nós teríamos que resgatar um pouquinho essa visão que tinha a filosofia estoica de nos pautarmos na nossa própria experiência de vida passada para sabermos quem sou eu hoje e de irmos enriquecendo, né, essa nossa experiência de descoberta de quem sou eu com o estudo também dessas filosofias, desses filósofos que viveram nessas épocas bastante conturbadas para que a gente possa fazer frente à conturbação da nossa própria época. E com isso, né, Danilo, saber que a cada dia que vivemos estamos construindo o nosso caráter, estamos construindo os nossos valores, estamos construindo a nossa força interior, ou seja, estamos construindo o nosso próprio futuro. o meu futuro como indivíduo e o meu futuro como cidadão da sociedade ou cidadão do mundo em que vivo. E isso era um pensamento muito vivo para os filósofos estoicos, para a sociedade romana de uma maneira geral. E é interessante que a gente vai perceber a mesma mentalidade, né, Danilo, em outras várias civilizações. As épocas de dificuldades, muito ao contrário do que nós pensamos, né, para esses antigos povos, era quase que uma época de aventura. Por quê? Porque não era simplesmente um viver comodamente, mas era um viver sentindo orgulho, né, sabendo que viver é uma glória, não um motivo de rotina, não um motivo de tédio, mas um motivo de às vezes colocarmos em exercício as potências adormecidas mais poderosas que nós temos como seres humanos. Eu acho interessante, né, ter um relato do Saint-Exupéry, que ele conta de um cidadão que num determinado momento, né, perdeu o seu comércio por conta de um incêndio. Ele e a família dele, durante uns bons meses, passaram muito aperto por causa disso, né, fora o desespero que foi ter que lidar com a situação do incêndio e ter que lidar com a situação depois do incêndio. Então, durante muitos meses, eles tiveram uma dura luta para poder se restabelecer como comerciante, como cidadão e etc e tal. Mas depois que essa dificuldade passou, alguns anos terem passado, né, o próprio Saint-Exupéry conta que para esse comerciante, né, era um motivo de orgulho contar como ele e a família dele, né, não só enfrentaram o incêndio como aconteceu, como também foram lidando com as dificuldades que durante os próximos acontecimentos tiveram que enfrentar. Então, ele contava isso, né, com orgulho, como dizendo assim, olha, passei por uma situação difícil, foi angustiante e foi desesperadora, mas ela passou. Eu sobrevivi, eu aprendi e me sinto orgulhoso por esse aprendizado. É muito interessante isso, né, Danilo? Do ponto de vista da filosofia estoica, a vida toda é um preparo para esses momentos. para que quando as dificuldades chegarem, nós nos sintamos fortes, nos sintamos preparados e isso na visão do filósofo estoico já é um grau de sabedoria, já é algo que nós podemos aprender com os sábios do passado, né, com as dificuldades superadas ou perdidas do passado, seja na nossa própria vida ou seja na vida da nossa sociedade. Para que com isso, né, nós nos sintamos que as aventuras que nós vivenciamos, elas vão nos tornando cada vez mais dignos como seres humanos, que as marcas, né, que a vida deixa em nossa pele ou em nossa alma, elas não sejam um motivo de angústia, um motivo de rotina, um motivo de empobrecimento, mas muito pelo contrário, um motivo de enriquecimento. e a aproximação a essas tradições enriquecedoras nos ajudam a voltar a ter esse orgulho de sermos cidadãos do mundo, cidadãos da nossa sociedade, que somos úteis, que somos ricos e que somos necessários. A vida não tem que ser nem tédio e nem rotina, ela pode ser também uma aventura, só que isso exige uma construção, isso exige uma preparação e logo que nos sintamos mais construídos, logo que nos sintamos mais robustos, a vida vai mandar desafios, né, que são próprio da condição humana, próprio da condição de quem está vivo, não para nos derrubar, pelo contrário, para que a gente aprenda a estreitar os elos de convivência com as pessoas que estão do nosso lado, com as pessoas que nos ajudam e para que a gente também estenda o nosso elo de pertencimento, sentir que nós pertencemos, como esses antigos filósofos consideravam, a um todo que tudo leva em consideração e leva em consideração para o desenvolvimento de todas as criaturas. Quando a gente pensa na sabedoria, a gente reflete antes sobre a filosofia que é aquele que pode vir a ser sábio, qualquer um de nós pode alcançar essa sabedoria de Sêneca porque ela é algo natural para toda a humanidade, só que a que buscá-la e saber buscá-la. A gente fala muito sobre saber viver popularmente falando e saber viver implica em um grau de consciência maior sobre o que nós somos, as nossas potencialidades, o que é a vida e o que nós podemos fazer pelo mundo em que vivemos. Há uma série de relações aí que podemos fazer. Teve uma ocasião, pegando o gancho sobre essa reflexão, em que eu panfletava na região de Santana fazendo um trabalho voluntário para a escola, distribuindo folhetos das nossas atividades. E eu me lembro de ter entregue um folheto para uma pessoa com a idade bem avançada e conversei com ela um pouco sobre as atividades da escola, sobre a filosofia, fiz um convite a ela e ela simplesmente disse que não queria porque não precisava daquilo, porque já sabia de todas as coisas e não precisava aprender mais nada. E aquilo me impactou muito porque eu sempre penso em chegar à velhice querendo aprender mais coisas, querendo conhecer ideias novas, me melhorando como um ser humano. Bom, na faixa etária em que estou, ao longo da minha vida eu já percebo esse processo e quero continuar assim porque a gente sempre tem coisas a aprender. Leonardo da Vinci foi um gênio e continuou aprendendo até o momento derradeiro de sua vida. O fato é que eu não vi naquela pessoa um semblante de alegria e de felicidade, mas sim de tristeza, um semblante um pouco sombrio e isso me trouxe uma ideia de falta de humildade, de querer aprender. Portanto, eu gostaria que você falasse da filosofia como esse processo de aprendizagem, de entusiasmo, de saber viver, tirando sempre boas reflexões, bons aprendizados de cada uma das provas que a vida traz porque isso é algo que todos nós podemos experimentar caso queiramos. Ah, sim, né, Darilo? Olha, é interessante que esse é um paradigma de todo o desenvolvimento filosófico, né? A gente só pode oferecer aquilo que a pessoa sente que tem necessidade, né? Se a pessoa tem fome, podemos oferecer comida. Não adianta a gente oferecer alimentos para uma pessoa que, não, eu já estou saciado e já estou satisfeito. Ao mesmo tempo que há muitas pessoas que consideram que já sabem viver, já sabem o que é a vida, há outras pessoas, né, que elas olham para si mesmas e reconhecem que não tem todas as respostas. há pessoas que olham para o nosso mundo e pensam assim, falta alguma coisa. Nós temos muitas coisas, nós temos tecnologia, temos inteligência artificial, temos acesso a muitos níveis de conhecimento, mas parece que nos falta alguma coisa, alguma coisa essencial. Para essas pessoas, né, a filosofia como busca de sabedoria, ela é útil, ela é necessária. É como a gente sempre coloca nos nossos programas, né, Darilo? Não é a única resposta, né? Há aqueles que na sua busca por completitude buscam isso na religião, há aqueles que buscam o sentido na vida na ciência, há aqueles que buscam o sentido da vida na convivência com a família, sem nenhum problema, né? Mas há aqueles que podem se beneficiar, inclusive, com a busca da sabedoria do ponto de vista filosófico, né, do ponto de vista de quem vai buscar a experiência das tradições passadas, no que elas têm de melhor, para poder enriquecer aí a nossa própria maneira de vida, né? Não é um ensinar as pessoas a viver, mas é um ensinar as pessoas a viver, é um resgatar, né, esse ensino de que a vida pode ser enriquecida com uma qualidade mais humana, com uma maior profundidade. nós sabemos amar as pessoas, né, mas muitas vezes nós sentimos que os nossos amores são frágeis, né? Nós podemos olhar para as estrelas, né, mas queríamos também saber um pouquinho assim, olha, qual o sentido da existência das estrelas, o que é que elas significam para mim, né, qual a minha relação com o cosmos, com o universo. Então é interessante, né, que há aqueles que são idealistas e que sentem que essas coisas, elas precisam ser aprofundadas, precisam ser respondidas, e a filosofia, a filosofia que a gente busca desenvolver em Nova Acrópole é uma alternativa também, é um elemento que a pessoa pode se aproximar para ir refletindo, para que a sua vida não seja um constante tédio ou uma constante angústia porque não tem respostas, né, não, pelo contrário, a gente vai desbravando filósofos como Platão, filósofos como Confúcio, como Sêneca, e como Epíteto que dizem que sim, a vida tem um propósito, cada dia tem o seu próprio significado, cada minuto tem a sua própria importância, desde que, ocupados com muitas coisas, a gente nunca perca a consciência do que é vital e do que é importante, para mim como ser humano e para o ser humano de uma maneira geral, e isso é o benefício, né, que a gente vê em Sêneca, nos últimos capítulos, por exemplo, da brevidade da vida, quando ele fala do prazer que é se aproximar do sábio, porque o sábio é justamente aquele, né, que nos ajuda pelos seus ensinamentos a fazer nascer a nós mesmos, a nos olharmos no espelho, né, e com visão de raio-x, irmos muito além da nossa pele, irmos muito além dos nossos sentimentos, das nossas dúvidas, das nossas razões, dos nossos argumentos, e observarmos que tem algo em nós mais profundo, algo em nós que também para cada um de nós é pouco conhecido, mas que está lá às vezes nos espetando, às vezes nos provocando para que a gente dê um passo a mais, às vezes nos jogando em algumas situações de angústia, né, para que através da dor a gente adquira um pouco mais de consciência sobre nós mesmos e também essa aproximação dos sábios vai nos ajudando a cada vez tomar melhores decisões, cada vez sermos capazes de entender que estamos num grande labirinto e que são muitos os caminhos que nós temos de opção, mas que somente poucos desses caminhos e poucas dessas opções nos levam a um modo de vida, a um modo de pensamento, a um modo de reflexão, que nos aproxima dessa nossa riqueza interior, desse nosso tesouro interior. E é interessante, né, Danilo, porque na visão de Sêneca, o sábio é o verdadeiro dono de si mesmo e verdadeiramente livre. Livre não no sentido de que possa fazer qualquer coisa de qualquer jeito, mas livre porque pode observar a natureza e perceber, por exemplo, que isso que nós estamos falando de um sentido da vida não é uma coisa só de nós como seres humanos. Quando nós pegamos um lago, quando nós pegamos um rio qualquer, até mesmo os nossos poluídos rios de hoje, nós percebemos que os rios eles nascem, eles têm a sua trilha e eles vão inexoravelmente desembocar a maioria deles no oceano. Então, isso é a natureza. Ao mesmo tempo, nós percebemos que a natureza nos dá um espetáculo do sentido da vida do ponto de vista da convivência, porque o nosso planeta Terra orbita ao redor do Sol e esse ciclo, essa ciclicidade que a Terra obedece nos últimos bilhões de anos, ela é essencialmente responsável por toda a vida que existe na Terra. Nós só estamos aqui porque ocupamos o nosso espaço no planeta Terra. Ela nos aguenta, ela nos suporta, ela nos mantém, ela nos alimenta, ela nos protege de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Então, nós percebemos nesses dois exemplos da natureza, Danilo, que sim, a vida de um rio tem sentido, tem propósito, tem meio e tem finalidade. A vida do planeta Terra também tem um caminho, tem um sentido e tem um objetivo. Nós podemos dizer que o objetivo do rio enquanto indivíduo é alcançar o grande oceano. E nós podemos dizer que tal qual a Terra, o nosso objetivo também é nos integrarmos a outros, sentir que também somos necessários a sua proteção para ser caminho, para ser, enfim, para ajudar outras pessoas também, as pessoas da nossa sociedade a também cumprirem o seu objetivo. A verem um pouco mais como nós passamos a ver em contato com a sabedoria, em contato com os grandes sábios. E a filosofia não é a sabedoria, mas a filosofia é um apoio de busca à sabedoria. É uma possibilidade de ir mostrando caminhos e reflexões que nos aproximem daquilo que é essencial para nós enquanto seres humanos e essencial para nós como indivíduos da sociedade e da natureza. E é isso que a gente busca desenvolver aí, buscando nos inspirar um pouco na filosofia estoica, um pouco na filosofia de Platão, um pouco na filosofia do Egito, que a gente busca desenvolver através da filosofia, da cultura e do voluntariado como estudo e prática nas nossas escolas de Nova Acrópole. Dessa maneira, encerramos então a nossa conversa de hoje, novamente agradecendo ao professor José Roberto e, claro, desejando que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigado, Danilo. Me sinto sempre muito bem-vindo aqui, podendo compartilhar algumas ideias contigo e aí com todas as pessoas que nos acompanham na busca de uma resposta um pouco mais humanista, um pouco mais filosófica. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br barra podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de filosofia para viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha sonora desse podcast é de autoria de Clara Schumann, imprompto em Mi Maior. é a a a a Legenda Adriana Zanotto